No último dia 20 de agosto, cerca de 55 apenados do Semiaberto tiraram a licença temporária e voltaram no dia 27. Dois 54 apenados, apenas dois não retornaram e agora vão ter as suas penas regredidas. A gente está aqui com o Sidney Fraga, que é o responsável pelo presídio Semiaberto, e ele vai falar com a gente sobre essa regressão e também sobre a próxima saída, que já tem data marcada, né Sidney? Isso, já tem data marcada. Agora a próxima saída será do dia das crianças, inicia dia 12 e vai até o dia 19 de outubro. Dois 54, apenas dois não se apresentaram. A partir do momento que eles não se apresentaram, passa a ser considerado foragido da justiça e automaticamente é aberto um mandado de prisão para eles. A partir do momento que eles forem recapturados, não é, digamos assim, na grande maioria eles são regredidos. É analisado caso a caso, mas normalmente é regredido do seu regime. O Sidney, desses dois, um deles já retornou para a prisão? Exatamente. Poucos dias depois, dois, três dias depois, já foi recapturado um desses. Então, no momento, podemos dizer que há um apenado que saiu para a licença e que ainda não foi, não está detido no sistema prisional. Hoje, o presídio semiaberto, ele comporta quantos apenados? Nós estamos hoje com 64 apenados, entendeu? No semiaberto. Então, 90% deles tiveram a oportunidade da saída temporária. Exatamente. Quase todos, né? Você pode ver, é um percentual muito grande, teve essa oportunidade de sair para a licença e com um retorno de quase 100% também. Agora, esses apenados que têm direito à saída temporária, é por bom comportamento e por tempo também? É, existe uma série de pré-requisitos, né? Primeiro é o tempo, por exemplo, ele vem do regime fechado, quando ele vem do regime fechado, existe um tempo determinado para ele estar aqui no presídio, semiaberto, para poder ter direito a essa licença e além do bom comportamento, né? Como eu disse na outra entrevista, o comportamento, a conduta do apenado dentro do sistema prisional é determinante para essa saída ou não na licença. Eles tiveram o direito agora e nos próximos 45 dias, até a próxima licença, caso não cometa nenhuma falta grave ou média, automaticamente eles vão ter o direito sim de sair nessa próxima licença. Hoje, os detentos, os apenados que vocês têm aqui no regime semiaberto, quantos deles, em média, trabalham fora, que têm uma vida normal e que dormem aqui no semiaberto? Nós estamos hoje com cerca de 25 apenados desenvolvendo atividade de trabalho extramuro. Esses 25, eles saem de manhã e se apresentam à tarde, em torno das 18 horas, apenas para dormir. E atualmente, o semiaberto está aqui junto com o albergue no Cidade Alta, porque o complexo de baixo está passando por reforma, inclusive uma reforma também que tem a mão de obra dos apenados. Exatamente, é uma reforma bastante ampla, a gente está quase concluindo e a mão de obra utilizada nessa reforma, nessa construção, ela é 100% de apenados do sistema prisional, do regime fechado e também do regime semiaberto. Isso também conta muito no bom comportamento. Com certeza, é analisado e pesa bastante. Aqueles que estão trabalhando, normalmente, já são selecionados porque realmente têm um bom comportamento.